Alô Brasil, tudo bom com vocês? Aqui é o Chiquinho do canal Francisco Mello Oficial, imagens ao vivo de Manaus, hoje 28 de 5 de 2022, são 4 horas da tarde, está acontecendo a Marcha para Jesus com a presença do presidente Bolsonaro, você acompanha tudo aqui ao vivo, através do nosso canal e também da página em direita Brasil, em direita Brasil no Facebook, tá bom? Você está vendo aí as imagens, são ao vivo, as ruas daqui a pouquinho vão estar lotadas, estimativa de público hoje ali para a Marcha para Jesus, onde o pessoal vai se concentrar na Praça da Saudade, a estimativa de público é de 800 mil pessoas em Manaus hoje, para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e também dar aquele apoio ao presidente Jair Bolsonaro, você acompanha tudo por aqui, deixa seu joinha do bem, curta, comenta, compartilha, se você puder se inscreva no canal e também segue a nossa página no Facebook e no Instagram, tá bom? Um forte abraço, tamo junto! Amém! 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 Caramba, muita gente, olha só, cara, são dois gringos gigantes, 800 mil pessoas são aguardadas aí, nessa tarde ali em Manaus, você vai acompanhando de onde, coloca aí nos comentários.